Fala aí galera, beleza mano, espero que sim, e hoje vamos reagir aqui a página Tuff Gamer galera Ele fez todo um compiladinho com as novas dublagens que estão por vir no Mobile Legends Então eu ia assistir e falei, cara, já vou gravar, fazer um react, beleza Então o mínimo que a gente pode fazer é ir na página dele, seguir e curtir, beleza Vai lá galera, vamos no post aqui, vamos compartilhar, beleza E por gentileza, se possível, falar a Gank do Buffalo, sei lá Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é isso daí pelo Tuff, pelo todo o trabalho que ele tem Ele posta todas as novidades do ML, então galera, mano, na moral, as páginas de ML de notícias Tem outras também que não me vem em mente agora, mas são tipo melhores do que qualquer canal, tá ligado galera Porque sai novidade na gringa, os caras já fazem um post, pá, novidade Saiu no ML ali, que os caras copiam, traduzem, pá, na página, tá ligado É muito mais rápido que qualquer canal, então se você quer ficar por dentro das novidades de Mobile Legends Segue as páginas de notícias, beleza rapaziada, então agora vamos dar uma reagida aqui Vamos ver o que temos aqui Eu que particularmente, eu não sou muito fã das dublagens, vou ser sincero Eu nem me recordo se meu jogo é dublado ou não, eu não ligo muito pra isso Eu acho que as dublagens do ML são regular, em questão de qualidade Eu já joguei Overwatch, já joguei outros games Até o próprio Champions Legion, que é um MOBA novo, BR Eu acho que tem a dublagem bem mais maneira, assim Eu não sei se é questão de estúdio, questão de dinheiro, não sei dizer Mas eu acho as dublagens boas, só que eu acho que dublagens de outros games são bem melhores Vamos ver se essas daqui vão estar melhores Então sem mais delongas, bora lá Galera, por gentileza, like no vídeo, se possível Compartilha ou compartilha o post Mano, você tem que compartilhar meu vídeo ou compartilhar o post do Tuf, mano Pelo amor de Deus Vamos, o que custa ceder um minutinho pra nós aí, meu parceiro Então bora lá, bora lá Achei que sentia sua falta, mas era óbvio É... Achei que sentia sua falta, mas era óbvio É... A Kagura é meiga, né? Então a voz tá até bonitinha, mas eu acho que tá meio... Ah, não sei, não gostei muito Achei que sentia sua falta, mas era óbvio Não sei, parece que essa voz é... Essa voz meio feminina do ML é muito parecida, cara Eu lembro vagamente das outras dublagens femininas, mas... Pelo pelo que vem em mente, essa voz é... Tá ligado? Parece que eu já ouvi essa voz, mano Os oceanos são o meu domínio Que maneiro, essa daí ficou maneiro São chimbrabíssimos, é forte demais Do Johnson, não deu pra ouvir muito Mas é porque, é igual o Tuf disse aqui nos comentários Eu tinha lido, quer ver? Olha lá, ó Eu queria que o jogo tivesse a opção de diminuir o volume dos efeitos E aumentar a voz, então Realmente a culpa não é do Tuf, da gravação Ou do meu vídeo, nada É porque realmente Alguns são bem difíceis de ouvir, beleza? Não deu pra entender muito bem Mas parece... Ficou bem igual a voz do Johnson Não deu pra entender direito também Mas eu não gostei muito Nossa, parece alguém fazendo assim Ficou maneiro, ficou legal essa Ficou legal, ficou legal No início, parecia até com a voz da Cagro No início Olha lá Aí colocaram o efeito Aí ficou maneiro O efeito ficou legal Tá bom Ficou legal essa, eu gostei Não gostei Eu acho que começou bem essa dublagem Mas depois ficou muito igual de outros heróis Tipo Gord Enfim, outros heróis, mano Até o próprio Tigreal, se eu não me engano Dá pra sentir um pouquinho dele Esse ficou legal no início Aí, até aí Eu achei que ficou bem legal Mas depois ficou com uma vozinha de Gord Ficou Nascem de pequenas sementes Não sei se ficou por isso Me lembra alguma outra voz Mas enfim, no geral ficou bom Apresentando Kenny Mais ou menos Ficou Parece que a voz da Kim original é mais fina Mas ficou bom É uma apresentação rápida Da Kim Apresentando Kenny Ficou legal Legal Ficou bom A trilha sonora em si é muito boa Dessa esquina Essa esquina Não desceram É, achei bom Regular Tem muito o que fazer também Não consegui ouvir nada dessa Ninguém escapa dos meus punhos de perto Ficou bom Ficou bom Essa ficou ruim Nem combinou com a Esmeralda Mas a Esmeralda é mó Mufizona cigana O céu noturno encanta a todos Ela tem uma voz de limpeita Mas ela é MILF Não combinou não É hora de irmos para o Erochinsu Vamos nos divertir Ficou regular Ficou bom Ficou bom Ficou bom Sei lá Eu acho que ficou meio forçado Mas É hora de irmos para o Erochinsu Vamos Sempre falando assim É hora de voltar para o Erochinsu Sabe Parece que a pessoa fez assim com a vozinha Sabe Ficou uma coisa meio assim Divertinho O chefe do BAC é muito alto Mas eu vou viver, mais ou menos. Irregular. Aí. É o que o cara disse aqui. Parece que eu estou usando a mesma voz. Mas, mano, é muito igual, velho. Somente a luz pode expulsar as trevas. Tá bom, tá irregular. Não é que fica ruim, tá ligado? Fica regular, né? Mas sei lá, assim, ao meu ver, não é uma dublagem. Foda do caralho. Somente a noite e o amor são eternos. Hum. Hum. Nossa. Ai, Cecília Pelão. Somente a noite e o amor são eternos. Oh, oh. Oh, essa aí, achei massa essa aí. Essa foi top. Mano, eu vou falar por mim, na moral, mano. Eu posso estar sendo machista. Mas, na moral, eu acho que esse tom de voz é tudo igual, mano. A maioria das mulheres, eu não sei se é a mesma mulher. É, mas parece que sempre a... Eu não sei lá, mas não sei dizer. Eu não sou música, mano. O amor de Deus é igual. Mas me lembra demais. Parece que é uma pessoa dublando várias... Não, mano. Olha lá, ó. Nossa, o dublador é até se esforço, mas a dubladora parece que nem isso. É, cara. É opinião, tá, galera? Eu não tô querendo criticar nada, tá ligado? Eu sei que é o trampo de alguém. Mas, às vezes, a culpa não é nem da pessoa. É, porque a Mutum deveria supervisionar ou contratar mais gente. Não sei como funciona. Tô dando a minha opinião. Particularmente da da mulher, pouco eu venho gostando, tá ligado? Essas que têm efeito, eu gosto mais, porque fica mais fácil, né? Você põe um efeito lá, a voz fica bem diferente. Eu gosto, normalmente eu gosto mais. Ficou legal, ficou legalzinho também. Parece tranquilo como o poema, mas exalto fúria. É, ficou até engraçadinho. Ficou bom essa do CDD. Ficou bom. Vamos de uma vez. Parece tranquilo como o poema, mas exalto fúria. Tá bom. Ficou legal. Essa ficou diferente, ó. Já, eu já nem percebi. É outra voz, parece. Senhor, qual é o seu comando? Mas só de aparecer outra voz já é top, tá ligado? Eu amo o cheiro de válvora no café da manhã. Ficou bom. Esse início, ó. Cadê? O início da voz do Franco lembra muito a da outra, de inglês, mano. Eu amo o cheiro de válvora no café da manhã. Esse, tá ligado? Esse, eu amo. Nossa, ficou igualzinho, né? Ele ficou muito bom. Onde está meu alvo? Ficou mais diferente também. Gostei. A verdadeira guerreira chegou. Ficou boa também. Parece que é outra mulher aqui, né? Com essas últimas da fã, Natália, Ailda. Aí, já me lembrou aquela voz, tá ligado? Que tem várias. É, mas ficou bom. Ficou regular, ficou bom. Ah, na moral. Na moral. Não, cai entre nós. A faixa tem que fazer. Vamos ver se ela vai fazer. Ah, mano. Era muito mais legal se ela fizesse. Tipo um ponto, tá ligado? Hora da minha vingança. Hora da minha vingança. Não, na moral. Deixou do Blaster. Hora da minha vingança. Aí, bem mais legal. Todos vão sucumbir ao meu poder. Então, tá bom. Ficou bom. Mas aí, eu achei regular. Eu achei que eu ia ser mais louco. Mas, enfim, tá bom. Caracole, mano. Caralho, não é moral. Eu não consigo olhar pra cara do Akai e ver ele com essa voz, mano. Vamos sair. É tipo o Arca, tá ligado? Você olha pra cara do Arca, mano. E aí, sai aquela vozinha. E aí, pessoal. Não combina, mano. Curti um pouco. Então, vamos. Já não viro. Deixa-me abrir caminho para o meu mestre. Ficou bom. Ficou bom. Esse Shadow Kill ficou massa, hein? Deixa-me abrir caminho para o meu mestre. Ficou bom. Achei que sentia sua falta, mas era óbvio. Repetiu essa. Beleza. Então, essas daí foram as dublagens. Beleza, galerinha? Foram boas. No geral, eu achei a maioria regular. E deu alguns destaques pra algumas ali. E vocês? O que vocês acharam, meus parceiros? Beleza? Então, ó. Dá pra ver que essa daqui é a parte 1, ó. Chegando ao Mobile Legends a parte 1. E futuramente, provavelmente, vai ter uma parte 2 aí do TUF. Beleza? Então, curtam a página pra ficar por dentro. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Live a meia-noite aqui no YouTube. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.